Beleza, beleza, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos continuar falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, como você acompanhou no primeiro bloco, tivemos a abertura da rodada 19, com empate sem gols entre Vila Nova e Esporte Clube do Recife. Vamos dar uma olhada então como foi os principais lances desse jogo. Tiro, o Esporte jogou na Ilha do Retiro. Na abertura da 19ª rodada da Série B. Lembrando que o Vila Nova na última rodada perdeu para a equipe do CSA pelo placar de 2x1 em casa. A equipe comandada pelo técnico Alan Al, ex-RB. Grande defesa do goleiro Tony, Luciano Juba. Pelas circunstâncias, mesmo entendendo que a Série B é uma competição difícil, olha essa bola na trave aí. Mas foi um tropeço do Esporte jogando em casa, porque o Esporte está na parte de cima da competição e o Vila Nova é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí mais uma chance desperdiçada do time pernambucano. Já estamos no segundo tempo. Jogar de saiada. Bate e rebate praticamente em cima da linha. O Rafael Donato salvou a equipe do Vila Nova. É interessante olhar, porque tem hora que o Alan Al, ele olha para os reservas que estão aquecendo aqui atrás do gol defendido pelo Maílson. Vai você depois o gol completo? Já o Derson dominou. Outro chão, o árbitro marcou a falta. Apontou ali para o Arthur Rezende. Falta cometida pelo Arthur Rezende. Complete, Juan. Vai amarelo, amarelo para o Arthur. E aí vai ser expulso, né? Logo na sequência o VAR entrou em ação. Pela forma como entrou na jogada, né? Por cima da bola. Um lance que cabia à expulsão mesmo, à expulsão direta do jogador do Vila Nova. É lance para cartão vermelho. O Esporte insistindo, querendo a abertura do marcador. Mas todos os esforços em vão. Então, terminou assim. Esporte zero, Vila Nova também zero. Você acompanhou os melhores momentos com a imagem do Globo Esporte.com. O CSA joga amanhã contra a equipe do Cruzeiro, líder da competição. E a palavra de ordem do time azulino é conquistar a vitória para poder sair dessa zona de rebaixamento no qual a equipe persegue desde as últimas rodadas. A vitória sobre o Vila Nova na última rodada foi importante para fazer o CSA respirar e acreditar que pode, de fato, vencer o líder da competição. O jogo será amanhã no estádio Repelé às sete da noite. Alberto Valentim conversou com a imprensa depois da vitória sobre o Vila Nova e também projetou todas as dificuldades para o jogo desta quarta-feira contra o Cruzeiro. Vitória é muito importante por todos esses motivos que você falou. Era um confronto direto hoje pela classificação que a gente se encontra. É um jogo difícil porque vir aqui, o Vila Nova tinha feito um bom jogo contra o Bahia, que o Bahia lutando lá na parte de cima da tabela e a gente sabia que seria difícil. Mas os jogadores foram muito bem no jogo, individual, coletivamente, taticamente, todo mundo procurando cumprir aquilo que tinha sido treinado. Estão todos de parabéns. Valentim, a gente pode perceber que o CSA teve bastante volume de jogo e empurrou o Vila Nova para o seu campo de defesa. Que tipo de orientação você procurou passar para os seus atletas para sair com a vitória de hoje? Obedecer com equilíbrio bem as fases do jogo. Ou seja, quando nós estávamos marcando, procurar roubar essa bola o mais rápido possível, sustentar bem esse bloco médio, alto nosso, para que nós não dessemos chance para o Vila Nova chegar perto do Marcelo. E depois com a bola, fazer um volume. Eu falei de agressividade antes do jogo. Nós tínhamos que ser agressivos ofensivamente. E fomos, criamos algumas chances boas, com possibilidade de gol. E depois, essa vitória vai ser muito importante, porque vai tirar um peso de todos nós, mas principalmente dos jogadores, que merecem, porque se entregam muito. Muito bem. Alberto Valentim, técnico do CSA, falando com a imprensa a respeito desse resultado positivo sobre o Vila Nova e os desafios do jogo contra o Cruzeiro. O Lucas Barcelos também conversou com a imprensa. Atacante, que tem tido sequência com o Alberto Valentim nesse CSA na sequência da Série B. Vamos ver, então, o que é que ele projeta de dificuldades e o que fala também do ambiente do CSA para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro aqui em Maceió. Cara, eu estou muito feliz. Eu venho trabalhando constantemente, todos os dias, para mim, atuar um bom futebol. E, graças a Deus, estou atuando. Estou feliz por estar ajudando meus companheiros. E estou trabalhando para continuar essa pegada. Eu gosto mais do esquerdo, né? Que eu corto para dentro e finalizo. Mas o Valentim, ele gosta de me usar na direita. Então, eu estou aí para isso, para ajudar ele. Quando ele quiser, me bota de centroavante também. Eu tento ajudar ele da melhor forma. Mas o meu melhor lado é o esquerdo, sim. Com certeza, né? Essa vitória foi essencial para a confiança voltar, para até a convivência ficar melhor. O vestiário fica até mais leve. E agora a gente está continuando trabalhando para manter essa pegada. E a confiança voltando nos treinos também. E assim, a gente continua que vai sair mais vitórias no próximo jogo. A torcida pode esperar muito empenho, dedicação. Está todo mundo querendo vitória. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo. Se Deus quiser, vai sair a vitória. Então, cara, se eu domino a bola bem, eu finalizava. Eu acho que eu faria esse gol. Mas como eu não dominei bem, a bola sai um pouco. Mas eu cheguei primeiro com o goleiro. O goleiro me encostou, sim. Então, eu acho que foi pênalti, sim. Cara, a gente está trabalhando muito. Muito bem, esse é o Lucas Barcelos falando dos preparativos do CSA para enfrentar o Cruzeiro. Lembrando que o jogo será amanhã no estádio Repelé, às 7 da noite. Hoje, o CRB joga com o Bahia na Arena Fontenova, também às 7 da noite. Dando sequência a essa rodada 19 da Série B. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, é rapidinho mesmo. Nós vamos falar de tênis aqui no programa. Você vai entender como a modalidade esportiva tem sido utilizada para melhorar também a coordenação motora para crianças e na formação de caráter desses que são os responsáveis pelo futuro da nossa nação. Voltamos já.